Jorge, se você foi durante 30 anos policial, se você estivesse na rua, coronel fundador do GAT, me dá a moça aqui por favor, se você estivesse na rua e você olha que tá alguém tentando disfarçar, olha só, olha a moça tentando disfarçar, olhando pro lado e tal, ela te convenceria? Você acha que ela tá dando bandeira demais? Tá dando mole demais, qualquer policial, início de carreira já percebe aí a atitude suspeita. Olha o olhinho dela, né? Atitude suspeita, não pessoa suspeita, atitude suspeita. Atitude dela, né? Ninguém tem rosto de marginal, né? Mas atitude de marginal as pessoas têm. Vamos ver? As câmeras de segurança da rua flagraram toda a movimentação da quadrilha. Essa imagem mostra quatro suspeitos vindo no final da rua. Eles caminham com tranquilidade e observam a movimentação. O de blusa preta fala ao celular. Quem está ao lado dele é uma mulher, que também faz parte do grupo. Repare que o último de calça branca para e olha para trás. Nesse momento, eles se dividem. O homem que usa boné e a mulher vão em direção à adega, enquanto os outros saem da visão da câmera. Ele olha dentro do comércio. Eles conversam e a mulher também espia enquanto comparsa da cobertura. Parecem se certificar se tem alguém no local. Veja que ela levanta a blusa, tira uma ferramenta e entrega ao comparsa. Em seguida, ela esconde outra vez dentro da blusa. Andam de um lado para o outro. Em seguida, enquanto ela observa a movimentação, o suspeito tenta abrir a fechadura. Um terceiro integrante da quadrilha chega. Ao perceber a aproximação de uma pessoa, eles disfarçam. A mulher se abaixa e finge amarrar o tênis do comparsa, enquanto o homem passa desconfiado e vai para o outro lado da rua. A mulher se levanta e eles conversam. Essa outra imagem mostra mais um dos suspeitos saindo do carro. Eles se reúnem na porta da adega e conversam. Dois deles mandam mensagens no celular. O de calça clara se afasta para dar cobertura. Repare que um outro suspeito surge na imagem, também falando ao celular. De repente, todos vão embora rapidamente e deixam o carro no local. Essa tentativa de furto aconteceu aqui no bairro Vila Penteado, zona norte da capital paulista, durante a madrugada. O roubo só não se concretizou porque um vizinho ouviu toda a movimentação estranha. E decidiu ligar para o dono dessa adega, que veio até aqui já com a polícia militar. Só que quando as viaturas começaram a rondar a região, os criminosos perceberam e decidiram fugir a pé. O veículo utilizado para chegar até aqui foi deixado no local. Segundo a polícia, o veículo possuía registro de furto e a placa era clonada. De acordo com o proprietário, os suspeitos já tinham conseguido destravar o portão com uma chave micha, mas, por sorte, não deu tempo deles entrarem no estabelecimento. O caso foi registrado como tentativa de furto. Até agora, ninguém foi preso. A polícia já está com as imagens que são nítidas e mostram bem o rosto dos suspeitos, inclusive da mulher, e espera identificar e prender esses criminosos. Legenda Adriana Zanotto